Ahoy! Eu sou o Isis Noob e hoje nós vamos testar Quizzes de Five Nights at Freddy's E eu estou fazendo esse vídeo no meu notebook, só peço, eu peço E eu vim aqui agradecer a todos por ter deixado o like, ter visto meus vídeos, se inscrever no canal e é isso Então hoje nós vamos fazer o primeiro vídeo nesse notebook, que eu consegui, mas já é melhor do que nada Então vamos lá começar Bom, o primeiro quiz desse vídeo será esse daqui O que você sabe, sabe sobre o filme de Five Nights? Descubra o quanto você é fã Bom, pelo visto é, vamos saber o quanto a gente sabe sobre o filme de Five Nights Fights Então vamos lá, começar a jogar Eu percebi que também atualizou o quiz Estou até que bonitinho Quem era Abby? Uma garotinha que Mike tinha adotado como filha E que um dia foi trabalhar com ele porque não tinha ninguém pra ficar em casa com ela Prima do segurança, Mike Schmidt, que foi morar com ele após seus pais morrerem Abby? Não tinha Abby nenhuma no filme O alvo dos animatronics O alvo dos animatronics irmã do Mike Apenas a irmã do novo segurança, Mike Schmidt acompanhando um expediente O alvo dos animatronics Adotado não é Adotado não é O filme não é Abby Tem Abby no filme, algo Bom O alvo dos animatronics O alvo dos animatronics E não Não é alvo Não é alvo É alvo Certa resposta O que Mike Schmidt estava procurando um emprego E qual ele arrumou Mike estava procurando um emprego para poder sustentar sua vida e sua vida em casa Tanto é que uma mulher foi pedir para adotar Abby por conta das condições financeiras de Mike O emprego que ele conseguiu foi segurança noturno na Fazbear Mike passava sérias necessidades financeiras e teve que doar Abby para não fazê-la sofrer pela falta de dinheiro O emprego que ele conseguiu foi o técnico de Fazbear Mike já tinha emprego e ele trabalhava de pizzaiolo na Fazbear Mike não trabalhava e também não precisava trabalhar Porque seus pais que morreram eram milionários e ele herdou tudo então Só arrumou um passatempo na Fazbear por estar sem nada para fazer A primeira O que? Mike passava sérias necessidades financeiras Sim Mas Ele não foi técnico Ele não tinha emprego Não, mas pera Pera ai O emprego ele conseguiu de 5 Foi pedir para adotar Abby por conta Adotar não É a primeira Eu já assisti duas vezes no cinema e depois vou reassistir de novo só para Tirar aquele gosto de maravilha do que é aquele filme Bom, para um filme Para um fã de finaço é um bom filme Mas tipo Você quer falar de terror? É, o filme não é bom não, o filme é um terror O que o filme tem de afinidade com o jogo? Quase nada É pura criatividade da fandom com um pouquinho de finaço oficial Literalmente nada A única coisa que tem a ver São os animatronics Nem o William parece É muito mais velho que o oficial Tudo Como se fosse uma continuação do jogo oficial Como se fosse uma continuação do jogo oficial Não Mas ele ainda segue a risca do jogo Tudo Tudo é como se fosse uma continuação do jogo oficial Não Literalmente nada A única coisa que tem a ver São os animatronics Nem o William aparece É esse aí O homem que fundou o filme é o mesmo que fundou o jogo? Fundou o filme Daí o diretor do filme Qual era o nome desse cara? Claro Lá É Cara que é fã desde 2016 De finaço Adolfi Mentira Scott Carlton Muito fácil Quem era a atriz da Vanessa? Larissa Mary? Oxe, de ator eu não entendo nada. De ator eu só sabia de um ator. Que era o Salsicha. Só isso. Quais são os animatronics principais do filme? Todos os Nightmares? Nem tem Nightmare. A Puppet não. Classic Fred não. Todos os animatronics afinal só tem um filme né? Fred, Fox, Bonnie e Chica. São esses, mas tem o Golden Fred. Aquele animatroniquezinho lá, ela eu não sei se conta. Mas tipo, a Puppet não. Todos animatronics? Não. Todos vantagens? Não. É isso aqui. Mas tá faltando o Golden Fred aí né? Quem é a criança principal além da Abby? Cast. Qual a história do filme? Qual a história do filme acontece? Por quê? Conhecer mais sobre a Fazbear. Mike quer saber sobre o seu passado, e focado em ser um bom irmão pra Abby. Então vida melhor é focar mais em deixar Abby feliz, mas para isso teve que formar um emprego na Fazbear, o Mike quer saber e encontrar seu irmão mais novo. Essas daqui que eu gosto, você conhece realmente FNAF? É assim que a gente prova que é fã, é desse jeito. Vamos lá, e os cara que tá fazendo o quiz também vai provar que ele é fã, é, sumir. O nome alternativo de William Afton é, o olho amarelo, o homem de terno roxo, o homem assassino, o homem de roxo. No filme é o olho amarelo, no jogo é o homem de roxo que é a mesma coisa que o Purple é a mesma coisa que é o homem de roxo. Seja mais específico, amigo. O homem de roxo. Você aprende, amigo. Você tá entendendo? Sim, ó. Tá vendo? Eu queria aprender com o professor aqui, né, amigo? Você tá aprendendo ali, né? Então, eu tô te ensinando, cara. Aprende comigo, cara. Você tá professor, cara. Eu tô te ensinando ali, bora. Bora aprender aqui de uma rodinha, ó. Vambora, o urso... O urso que foi rogado aqui do chão vai ajudar eu aqui. O animador mais forte de FNAF. E aí, Frederico. Qual que você acha? Acho que é o Fox. Acho que é o Godfrey, ó. É o Godfrey, ó. Tem que aprender, cara. Eu tô te ensinando aqui. Quer saber? Tá exposto de sala. Tá exposto de sala, tu. Tá exposto. Tá dormindo o seu canto. Vagabundo. Em ordem cronológica, qual o primeiro FNAF? FNAF 4. Oh, what's me? What's me? Oh, what's me? Elizabeth Efton possui qual... Quai. Quai. Qual animatrona? É dos livros, né? Isso aqui. Isso aqui não é remanescente, não? Shadow Bonnie. Tá cheio. Circus Baby, rapaz. Tem que ser a Circus Baby. Porque já diz. Baby. 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 Uh. Insecurity Bridge. The Ruins. Qual o principal antagonista? Antagonista. The Mimic. The Mimic. O Mimico. O nome do Golden Friend é Cannon? Sim ou não? Como assim? É claro que é, Baito. Qual a criança que possui Fox? A invenção do porro aí, mas... Pra mim, só o único... Só os únicos animatronos que tem o nome revelado é... Ah, o nome das armas revelado completamente é... A... 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 Elisabet. Só os... O que faz a mente de Vane... Eeeem... O que faz a mente de Vane e Circuit Bridge? De lefta. Tá vendo, Frederica? Até os caras sabem mais do que tu, cara. Até os cara, mei. Não, mais do que tu não, cara. Até os caras são mais burros do que tu, cara. Você é inteligente, meu mano, sério, você é inteligente, meu mano, você é inteligente, meu mano, os caras falam uma coisa dessa, mano, talvez eu possa estar me falando bestra aqui, meu mano, mas não é verdade não que a aventura sendo possuída pela William Afton, meu mano, não é não, que vírus de computador o que, meu, ou será que mudaram a história, eu não sei, meu mano, Eu parei no tempo, meu, será que eu parei no meu tempo? Ótico, o seu tempo, que isso aí Qual animatronic fez Scott Carlton ter pesadilas? O verdadeiro Bonnie, o carente Quem possui Freddy? Gabriel Nome do meu primo, olha só que massa De que forma Jeremy Boney Tentou o impedir Esses caras Tem limite não Tocou a música Ganhou 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 que nem Pó, pó, pó Fala, eu sou de... Rapaz, eu creio isso Rapaz, eu creio isso Rapaz, eu creio isso Uma hora, o popó batia A outra, o... O Endo Sampaio Rapaz, eu creio isso Vamos lá Gregory, Gregory é um É troll, esse aqui é troll MC, rapaz Inocente, legal e carinho Carinhoso, viu? Carinhoso dele assassino de animatronica doente assassino de animatronica doente mesmo tem jeito não é fã de verdade mesmo viu é fã de verdade mesmo para fazer isso doente mesmo ai esses caras vou te falar mesmo bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like e espero que tenham gostado desse novo tipo de vídeo e eu realmente gostei de fazer vídeos assim então até a próxima valeu E aí